Olha só, se tu clicou nesse vídeo, por favor assiste ele até o final, porque lá no final eu tenho um recado pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É nóis galera, então assiste até o final! Todo problema acabou, vira lata, chegou Todo problema acabou, vira lata, chegou Você sabe que aqui na cidade tem vários talentos que cantam, que compõem, que fazem e esses dias me perguntaram na rua qual música aqui da cidade eu tava escutando mais e tava curtindo mais. Galera, é essa música aqui ó Bom galera, esses dias eu tava navegando aqui no meu canal, tá ligado? Olhando os vídeos antigos, olhando os vídeos não Eu tava olhando os comentários né Os vídeos mais antigos E galera, eu resolvi separar alguns vídeos assim digamos que mais curiosos de vocês Porque eu vou dizer pra vocês assim As vezes vocês se superam É sério, as vezes até me assustam As vezes eu até tenho um pouquinho de medo de vocês E vocês vão entender o porquê Eu separei assim, digamos, os 15 melhores comentários que eu achei aqui espalhados nos meus vídeos E galera, vocês vão conferir Conferir, vocês vão conferir junto comigo Só que antes de eu começar a ver esses comentários Se tu não é inscrito no canal Se inscreve aí embaixo, botãozinho vermelho Inscrever-se Se inscreve nessa bagaça Ativa o sininho pra ti não perder nenhum vídeo que vier depois Porque, olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar Começando aqui o primeiro comentário com o Daniel Vieira Nuz Virei fã desse otário Essa é uma clara questão, assim, ó Que a gente não sabe se a gente agradece ou se xinga de volta Mas eu vou agradecer, mano Obrigado pela parte que me toca O próximo comentário é Rafinha Machado Que pra já deixar claro aqui Eu não sei se é homem ou se é mulher Se Rafinha Machado tu estiver assistindo esse vídeo Porque eu duvido Porque é de um comentário antigo Mas se tu estiver assistindo esse vídeo Deixa no comentário aí se tu é homem ou se é mulher, mano Ou, mano Desafio vocês pegarem uma pessoa na rua distraída E dar um selinho E sair correndo KKKKKKKL Duvido ou Ai, aí entra a parte Que eu começo a ficar assustado Por quê? Rafinha Que eu não sei se é homem ou se é mulher Isso é assédio Tá ligado? Tipo, mano Eu vou sair na rua hoje e vou cometer uns assédios Vou ser preso Foda-se Cara, não é assim que funciona Imagina numa cidade pequena Todo mundo conhece todo mundo Deixem desafios Criativos nos comentários Agora Logo logo eu vou colocar um post Lá na página oficial do canal Se tu não é Se tu não segue a página Vai aparecer aqui embaixo Pra te seguir a página oficial do canal Lá eu vou colocar uma foto Pedindo pra vocês deixarem comentários Pra eu fazer mais desafios na rua Eu sei que vocês gostam De me ver passar vergonha Então eu vou deixar Uma foto Ou uma chamada pra vocês Vocês deixem os desafios lá E eu vou fazer na rua, galera Augusto Vlogs Porra, Edu KKKKKKKKKKKKKKKKK Tá, vocês entenderam, né Você foi preso? Mano, esse vídeo Garanto que foi lá Do meu primeiro vídeo do canal Do funk do quartel Lá Né E eu respondi isso em vídeo já Eu não fui preso Mas foi Por uma teta Muito pipoca Foi Assim, ó Quase Mas o que chamou a atenção Nesse comentário Foi a gargalhada que ele deu E depois fez uma pergunta Bem discreta, né Então Usuário 18217 18 Isso é da Deep Web Perto da Banca da Maria Que comentário singular, mano Sério Você é um fone, cara Porque se eu tenho Tem gente que comenta Por exemplo, assim Quer fazer uma frase Mas em 3, 4 comentários Tá ligado Eu te vi No centro Perto da Banca da Maria Tu é legal Aí assim, ó Foda-se Tu que te vire pra entender Só que não Tinha só esse comentário Perto da Banca da Maria O que? Lucas Freire Exemplo de canal Que valoriza os inscritos Tamo junto Mano do céu Até que um dia Valeu, mano Tamo junto, Lucas Freire Pra mim Vocês não são só inscritos Tá ligado? Porque Eu trato todo mundo igual Pra mim Vocês são amigos Entende? Vocês admiram Não sei o que passa Na cabeça de vocês Pra me admirar Mas tipo Vocês me admiram Eu já tô tirando foto Com as pessoas na rua E tal E eu admiro vocês também Por causa disso Porque é muito legal Ah, inclusive Carlos Fernandes Muito singular Particular Meio estranho Galera Que é Da Ana Vitória Costeira S... 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 Eu tenho nove anos Parabéns O Atilha Fontoura Não tenho vergonha Se soltem mais Tá brincando, tia Se soltar como? Assim? Ai, mão pra cima Cintura solta Da meia mão Hoje eu acordei com vontade de passar a vergonha alheia Então Esse vídeo vai ficar uma merda Kelly Bartman É uma mistura de Bart Simpson com Batman, tá ligado? Dom Pedrito é Dom Pedrito Não muda nada nunca Infelizmente Kelly Bartman Parabéns Se tu estiver assistindo esse vídeo Porque Em cinco palavras Tu conseguiu usar Quatro palavras negativas Philip Augusto Caldas Meu brother aí Mano, tu é foda KKKKKKKKKKK Mijei rindo da tua cara de pau Como você sabe O canal Vira Lata tenta Ajudar todo mundo, né? E... Claro que pro meu amigo Philip Não ia ser diferente Que... Claramente a gente viu aí que ele sofreu um problema sério Em continência urinária Vendo um vídeo E como o canal Vira Lata tenta ajudar todo mundo Eu me toquei Nessa tua situação aí Porque eu sei que a idade tá pesando já Comprei pra ti, mano Um pacote de fraude E a próxima vez que ter der isso aí Pode passar aqui em casa e pegar o pacote de fraude Na minha cabeça Na minha cabeça essa piada tinha ficado engraçada Não consegue, né? Moro em Dom Pedrito também Qualquer dia eu me encontro contigo na rua Qualquer dia eu me encontro contigo na rua Moro em Dom Pedrito também Qualquer dia eu me encontro contigo na rua Isso aí foi uma ameaça ou foi uma admiração Não teve um cacacá no final Ou filha da puta Agora na minha opinião Um comentário aqui Que eu dei muita risada, mano Tô cagando enquanto eu olho o vídeo KKKK Mas dei like Quer dizer que quando tu tá cagando Olhando os vídeos Fica meio impossibilitado E dá like, mano Mas olha as respostas aqui, ó Remédio pra raiva Cagar Sensação de alívio inexplicável PS Não estou fazendo isso no momento Olha, assim, ó Nem vem me xingar nos comentários Que eu sei que esse vídeo ficou uma merda Mas eu tava afim de fazer esse vídeo Porque assim, ó Estimular vocês a comentarem mais nos vídeos, né? Porque eu leio os comentários E respondo 99% dos comentários Então se tu gosta dos vídeos Além de deixar teu like, se inscrever Comenta aí embaixo Vamos interagir porque eu respondo todo mundo Dependendo da interação Rola aquele grupo do WhatsApp Dos inscritos e tudo mais Então, né? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa teu like Se inscreve Deixa o comentário E é nóis, galera Até o próximo vídeo Um beijo do Edu É nóis E fui Ah, quase que eu ia esquecendo Vocês acharam que eu ia me esquecer Do final Que eu falei lá pra vocês Ficaria até o final Que tinha um aviso pra vocês Galera, como vocês sabem O canal agora tá tendo patrocinadores Porque o canal tá sendo exibido Na Querte TV também E esse vídeo aqui E esse vídeo aqui Além dos patrocinadores que já apareceram Esse vídeo tá sendo patrocinado Pelo Papaleguas A lancheria e pizzaria Papaleguas E o seguinte O dono do Papaleguas lá Ele me deu, né? Pra mim sortear entre vocês Os inscritos Uma pizza Grande Do sabor que vocês quiserem A pessoa que deixar aqui embaixo O comentário mais criativo Com a hashtag Viralata quero pizza Vai ganhar essa pizza grande É... Dá pra família inteira comer, galera Então, olha só Viralata já sorteando Já em parceria Com o Papaleguas aí Tá, galera? Tem que ter a hashtag Não se esqueça da hashtag Porque assim eu vou poder achar Os comentários de vocês O comentário mais legal Mais criativo Mais engraçado Vai ser o escolhido Pelo dono do Papaleguas lá Pra receber essa pizza em casa É nóis, galera? Então, é nóis Valeu, fui